Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR. O Brasil se comprometeu com a Organização Mundial de Saúde a reduzir o número de casos de tuberculose no país. Uma das ações é imunizar todos os recém-nascidos com a vacina BCG. A marquinha é pequena e muito comum. Quase todo mundo tem. A cicatriz no braço mostra que a pessoa foi imunizada com a BCG, vacina que faz parte do calendário do Ministério da Saúde e protege contra formas graves da tuberculose. A doença atinge principalmente os pulmões e pode ser fatal. No pequeno João Miguel, de quatro meses, a marca ainda é bem recente. E a mãe Deise sabe bem a importância da picadinha. Assim que a gente sai do hospital, eles já falam pra gente que a BCG é a vacina mais importante, porque ela é a primeira vacina que vai imunizar o bebê de muitas doenças. E da maioria, na verdade. As outras são como um reforço. Primeiro de julho é o dia da BCG. Marca a criação dessa vacina, que é uma das que tem maior alcance no país. A cobertura é de quase 100%. A vacina pode ser aplicada a partir do nascimento em dose única. E está disponível gratuitamente em mais de 36 mil salas de vacinação em todo o Brasil. A vacina BCG é uma vacina para a prevenção dos casos graves de tuberculose. A OMS estima que se nós não fizéssemos a vacinação na infância, nós teríamos 40 mil casos de meningite tuberculosa. Então, é uma vacina que tem uma importância fundamental no Programa Nacional de Imunizações, visando garantir a proteção das crianças para essa forma grave da doença. A incidência da doença no país vem caindo, mas ela ainda está presente. No ano passado, foram registrados quase 70 mil novos casos de tuberculose no Brasil. E para reduzir o número de casos, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose. A meta é chegar a menos de 10 casos por 100 mil habitantes e menos de uma morte por 100 mil habitantes até 2035. E envolve ações para melhorar a prevenção, o diagnóstico e o tratamento, além de aumentar as pesquisas na área. Mas a vacinação segue como boa aliada para evitar a doença. Algumas mães não sabem, mas se o bebê toma a BCG e a marquinha não aparece até seis meses, ele tem que tomar uma segunda dose, que é para poder ser verídica, para ter certeza de que a vacina entrou, que a vacina fez o que tem que fazer no corpinho do bebê. E olha aqui uma dica importante. O principal sintoma da tuberculose é a tosse por mais de três semanas, com ou sem secreção. Correm mais risco de contrair a doença as populações indígenas, pessoas em situação de rua, privadas de liberdade e portadores de HIV. Quase 1 milhão e 600 mil pessoas não sacaram o abono salarial ano base de 2015, mais de 6% do total de trabalhadores com direito a esse benefício. E para ajudar essas pessoas e injetar mais dinheiro na economia do país, o governo resolveu prorrogar o prazo de saque. O abono salarial é um direito do trabalhador garantido na Constituição Federal. Mas muita gente não sabe que pode ter algum dinheirinho para receber. Não, não faço ideia. Nunca fui lá, nunca perguntei, nunca me informei, não. Não, não sei. Não sei o que é. Pode sacar o abono salarial ano base 2015, quem estava inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos. Trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2015, com remuneração mensal média de até dois salários mínimos, e teve os seus dados informados corretamente pelo empregador na Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS. O benefício vai de R$ 79 a R$ 937, dependendo do tempo de trabalho formal em 2015. Para saber se você tem direito ao abono salarial, basta acessar o site do Ministério do Trabalho, com o número do CPF ou do PIS-PASEP, e a data de nascimento. A Central de Atendimento Alô Trabalho do Ministério do Trabalho, no número 158, também tem informações sobre o benefício. Um milhão e meio de trabalhadores que têm direito ao abono salarial ano base 2015, ainda não foram a uma agência da Caixa, Banco do Brasil ou Lotérica para receber o benefício. O prazo que terminaria nesta sexta-feira vai ser reaberto no dia 27 de julho, e os trabalhadores agora terão até o dia 28 de dezembro para sacar o dinheiro. Cerca de R$ 1 bilhão ainda estão disponíveis para saque. Para o Ministério do Trabalho, esse dinheiro, além de beneficiar o trabalhador, ajuda a movimentar a economia. Levando em consideração um trabalhador que ganha dois salários mínimos, esse na realidade é a metade de um salário que ele ganha. Então, é mais um esforço na renda desse trabalhador, e é mais dinheiro rodando na economia do país. Nesta sexta-feira, o Paraná foi palco de mais um debate sobre a reforma da Previdência e a modernização das leis trabalhistas. O evento foi organizado pelo jornal Folha de Londrina. Veja como foi. O debate contou com perguntas de internautas. Um deles fez o seguinte questionamento para o secretário da Previdência do Ministério da Fazenda. A reforma garante o futuro de quem? Marcelo Caetano foi direto na resposta. A reforma garante o futuro do país. Reforma garante o futuro do país por quê? Para ter sustentabilidade nas contas, para poder continuar pagando os benefícios de aposentadoria no futuro. E a partir da sustentabilidade das contas, você ter uma condição de gerar juros mais baixos e, com isso, mais oportunidade de crescimento de emprego. A reforma que já foi aprovada em comissão especial e agora espera a análise e votação em dois turnos no plenário da Câmara dos Deputados é prioridade, segundo o assessor especial do Ministério do Planejamento. Arnaldo Lima afirmou que o governo não trabalha com um plano B. É bom deixar claro que a gente só tem um plano A. E qual é o plano A? O plano A é que o Brasil dê certo. E para o Brasil dar certo, a reforma que a gente propôs é por meio de uma emenda constitucional e a gente vai fazer todo o esforço necessário para que ela seja aprovada. E ela precisa ser aprovada porque, hoje, como bem disse o Marcelo, a gente gasta 8,1% da Previdência no nosso INSS, mais 1,8% com servidor público. Quando bota servidor estadual e municipal, mais 3,2%. Isso dá 13,1% do PIB. É o que a Grécia já gasta, é o que a Espanha já gasta. Sabe qual é a diferença? Nós temos 7% da nossa população com 65 anos de idade. Nesses países, é mais de 20. E a nossa população está envelhecendo. Então, se a gente não fizer nada, amanhã a gente não tem, não será dono do nosso próprio destino. Aí terá que, sim, fazer uma reforma dura. Já sobre a modernização das leis trabalhistas, a chefe da Assessoria Especial da Casa Civil, Marta Celier, afirmou que a proposta vai trazer benefícios para as pessoas. Uma das mudanças relevantes que estão sendo tratadas nessa modernização trabalhista é justamente priorizar os acordos trabalhistas com a presença do sindicato para que, dentro de cada realidade, dentro de cada setor, dentro de cada comércio, você possa ter os trabalhadores negociando quais são as regras que fazem mais sentido para eles. Também em Londrina, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, defendeu que a modernização das leis trabalhistas vai gerar empregos, dar segurança jurídica para investidores e preservar direitos. O trabalhador e empregador não podem ter medo de contratar. A reforma é fundamental nesse sentido, principalmente para a geração de empregos. E agora há pouco, a Petrobras anunciou, por meio de nota, uma nova redução nos preços da gasolina e do diesel. Os valores médios nas refinarias vão cair 5,9% para a gasolina e 4,8% para o diesel. A decisão faz parte da política de preços da estatal. Os novos valores já passam a ser aplicados a partir de zero hora do dia 1º de julho. Esta edição termina aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Toda a programação também está disponível em nossa página na internet. Uma boa noite para você. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.